Olá, sejam bem-vindos todos. Hoje vamos falar sobre a história do Natal e os significados das comemorações e símbolos. História do Natal, 25 de dezembro, história do Papai Noel, a tradição da árvore de Natal, origem do presépio, decorações natalinas, símbolos natalinos. Origem do Natal e o significado da comemoração. O Natal é uma data em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Na antiguidade, o Natal era comemorado em várias datas diferentes, pois não se sabia com exatidão a data do nascimento de Jesus. Foi somente no século IV que o 25 de dezembro foi estabelecido como data oficial de comemoração. Na Roma Antiga, o 25 de dezembro era data em que os romanos comemoravam o início do inverno. Portanto, acredita-se que haja uma relação deste fato com a oficialização da comemoração do Natal. As antigas comemorações de Natal costumavam durar até 12 dias, pois este foi o tempo que levou para os três reis magos chegarem até a cidade de Belém e entregarem os presentes, ouro, mirra e incenso, ao menino Jesus. Atualmente, as pessoas costumam montar as árvores e outras decorações natalinas no começo de dezembro e desmontá-las de até 12 dias após o Natal. Do ponto de vista cronológico, o Natal é uma data de grande importância para o Ocidente, pois marca o ano 1 da nossa história. Símbolos e seus significados. O Papai Noel, origem e tradição. Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 d.C. O bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas. Foi transformado em santo, São Nicolau, pela igreja católica, após várias pessoas relatarem milagres atribuídos a ele. A Associação de Imagem de São Nicolau ao Natal aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. Nos Estados Unidos, ganhou o nome de Santa Claus, no Brasil de Papai Noel e em Portugal de Pai Natal. A roupa do Papai Noel. Até o final do século XIX, o Papai Noel era representado com uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura. Em 1886, o cartunista alemão Thomas Neste criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, com cinto preto, criada por Neste foi apresentada na revista Harper's Vehicles neste mesmo ano. Em 1931, uma campanha publicitária da Coca-Cola mostrou o Papai Noel com o mesmo figurino criado por Neste, que também eram as cores do refrigerante. A campanha publicitária fez um grande sucesso, ajudando a espalhar a nova imagem do Papai Noel pelo mundo. A árvore de Natal e o presépio. Em quase todos os países do mundo, as pessoas montam árvores de Natal para decorar casas e outros ambientes. Em conjunto com as decorações natalinas, as árvores proporcionam um clima especial neste período. Acredita-se que esta tradição começou em 1530, na Alemanha, com Martinho Lutero. Certa noite, enquanto caminhava pela floresta, Lutero ficou impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos de neve. As estrelas do céu ajudaram a compor a imagem que Lutero reproduziu com galhos de árvore em sua casa. Além das estrelas, algodão e outros enfeites, ele utilizou velas acesas para mostrar aos seus familiares a bela cena que havia presenciado na floresta. Esta tradição foi trazida para o continente americano por alguns alemães, que vieram morar na América durante o período colonial. No Brasil, país de maioria cristã, as árvores de Natal estão presentes em diversos lugares, pois, além de decorar, simbolizam alegria, paz e esperança. O presépio também representa uma importante decoração natalina. Ele mostra o cenário do nascimento de Jesus, ou seja, uma manjedoura, os animais, os reis magos e os pais do menino. Esta tradição de montar presépios teve início com São Francisco de Assis, no século XIII. As músicas de Natal também fazem parte desta linda festa. A estrela de Natal foi aquela que indicou aos reis magos onde Jesus estava, pois queriam adorá-lo. Seguindo a estrela os magos puderam encontrar o menino, que tinha nascido em Belém, daí ela ser conhecida também como Estrela de Belém. Além de ter sinalizado o caminho que levava o menino, a estrela representa o próprio Jesus, que nasceu para guiar a humanidade. Até hoje a ciência tenta explicar a sua origem como um fenômeno astronômico. Sinos O sino de Natal é o símbolo que representa o anúncio do nascimento de Jesus. Isso porque, além de sinalizar as horas, o toque dos sinos avisa as pessoas para se reunir para um acontecimento. Usados na decoração das árvores e das portas, os sinos também são lembrados nas músicas natalinas. A mais conhecida é bate-o-sino. Quem nunca cantou um pedacino? Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Vela. Diz-se que, na Alemanha, um senhor costumava colocar velas na sua janela para iluminar o caminho dos viajantes. Assim, as velas natalinas assumem o papel de representar a luz que o nascimento de Jesus traz para a vida das pessoas, porque ele veio para dissipar as trevas, a escuridão. Assim, velas acesas na noite de Natal revelam a presença de Cristo naquele ambiente, além do que representam a fé. Anjo. Os anjos representam a figura de Gabriel, o anjo que anunciou a Maria que ela daria a luz a Jesus. Por isso, eles são tão importantes nas ornamentações de Natal. Tal como Gabriel, os anjos, que exercem o papel de mensageiros de Deus, anunciam ao povo o nascimento de Jesus. Não é para menos que o anjo é um dos maiores portadores da alegria dessa época natalina. Ele marca a presença não só de forma isolada, mas também é uma das principais figuras do presépio. As bolas que decoram principalmente a árvore de Natal representam os frutos das árvores. Inicialmente as frutas serviam de decoração e eram comidas pelas crianças. De acordo com a lenda, quando em um ano não havia frutas, um artesão fez bolas de vidro para as imitar. Em decorrência da beleza da sua arte, as bolas acabaram se tornando uma tradição e um elemento decorativo que não pode faltar no Natal. Coroa do Advento A Coroa do Advento é uma espécie de guirlanda onde se coloca quatro velas, uma para cada semana antes do Natal. Muito mais do que um bonito objeto de decoração, para os cristãos a Coroa do Advento é um anúncio do Natal. O seu formato simboliza a eternidade e as suas folhas verdes, a esperança. Nas igrejas, cada vela da coroa tem uma cor diferente e são as seisas na seguinte ordem. Verde, vermelha, roxa e branca. A origem da guirlanda data do ano 1839 foi usada como uma forma de contagem para as crianças que ansiavam a chegada do Natal. Guirlanda As guirlandas remontam à antiguidade e surgiram em Roma. Elas são um sinal de boas-vindas para quem nos visita nessa época festiva. É por isso que é tradição pendurá-las na porta principal das casas. Inicialmente um símbolo pagão, a guirlanda passou a ser utilizada pela igreja com adaptação de velas, donde surgiu a Coroa do Advento. Cartão de Natal Os cartões de Natal surgem como símbolo na medida em que enviar postais com uma mensagem bonita nessa quadra festiva tornou-se uma tradição entre família, amigos e clientes. Isso porque o espírito de alegria, agradecimento e partilho invade os corações, fazendo com que as pessoas troquem mensagens nessa época do ano. O primeiro cartão de Natal foi feito pelo pintor John Calcote Orsley a pedido de Sir Henry Colley, um funcionário público inglês que, na altura, estava muito ocupado para escrever cartas com desejos de boas festas. Com o passar do tempo, os cartões em papel foram substituídos pelas mensagens enviadas eletronicamente. Bengala doce Uma bengala doce é um doce em forma de bengala, muitas vezes associado com a temporada natalina, bem como a festa de São Nicolau. Ela é, tradicionalmente, branca com vermelho, listrada e aromatizada com hortelã-pimenta, mas pode ser também de uma variedade de cores e sabores. De acordo com o folclore, em 1670, na Colônia, Alemanha, o diretor de coral da Catedral de Colônia, querendo remediar o ruído causado pelas crianças em sua igreja durante apresentações, que envolviam a tradição do presépio na véspera de Natal, pediu a um fabricante local de doces que fizesse pálitos de açúcar para elas. No intuito de justificar a prática de dar doces para as crianças durante o culto, ele pediu ao fabricante de doces para adicionar um formato de bengala, que iria ajudar as crianças a lembrar os pastores que visitaram o menino Jesus. Além disso, ele usou a cor branca, tida como cor da pureza, para ensinar as crianças sobre a crença cristã na vida sem pecado de Jesus. Da Alemanha, bengalas doces se espalharam para outras partes da Europa, onde eram entregues durante peças teatrais sobre o nascimento de Jesus no presépio. Assim, de acordo com esta lenda, a bengala doce foi associada com o quadra natalícia. Peru O peru é um dos pratos mais requisitados para a ceia de Natal e que representa fartura. A tradição de comer peru vem dos Estados Unidos, onde a ave é um prato típico do dia de ação de graças, também chamado de turkey day, dia do peru, em português. Isso porque são cerca de 50 milhões os perus consumidos nessa data. O dia de ação de graças, muito comemorado nos Estados Unidos, surgiu em 1621 para comemorar e, principalmente, agradecer, a fartura das colheitas. Desde o início, o peru era servido nessa festa. Ceia E já que estamos falando em comida, por que não destacar a simbologia da ceia de Natal? Mais do que um jantar recheado de coisas apetitosas, a ceia representa a confraternização e união das famílias. O costume de reunir os amigos e familiares à volta da mesa para comemorar o nascimento de Jesus vem da Europa, onde as pessoas abriam as portas das suas casas para receber viajantes e oferecer-lhes uma refeição na véspera de Natal. Presentes de Natal Para muitos, especialmente para as crianças, Natal é sinônimo de presentes. Mas, como o hábito de trocar presentes surgiu? Bem, esse é um costume que se relaciona com os reis magos, os quais levaram a Jesus ouro, incenso e mirra, cada qual com um significado próprio. O ouro simboliza a realeza, o incenso, a divindade, e a mirra, os aspectos humanos de Jesus. Ademais, a própria origem do Papai Noel também se relaciona com os presentes. Isso porque o bom velhinho foi originalmente um bispo turco que lançava moedas de ouro pela chaminé dos mais pobres. Panetone Para terminar, vamos falar mais uma vez em comida, mais precisamente numa iguaria que não pode faltar na mesa dos brasileiros. Panetone De origem italiana, diz a lenda que Tone, empregado de uma padaria, estava exausto do trabalho decorrente das encomendas no Natal. Por esse motivo, acabou se enganando quando fazia um pão para a ceia da família do seu patrão na véspera do Natal. O engano correu tão bem que o patrão chamou o pão de Panetone. Curiosidade Estados Unidos, Santa Claus, Rússia, Dede Moroz. O que achou deste vídeo conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Feliz Natal a todos. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho